Santo do dia, 14 de julho, São Camilo de Lélis. São Camilo de Lélis teve a santidade suicidada nele por Deus ao ver-nos doente a pessoa de Cristo, assim como o carisma do Camilianos. Vamos conhecer sua história e sua oração? Então, nascido no ano de 1550 na Itália, São Camilo de Lélis era filho de pai militar. O jovem, santo do dia de hoje, acabou seguindo a mesma carreira, mas foi forçado a largá-la por conta de um tumor em um de seus pés. São Camilo então recorreu ao hospital de São Tiago, localizado em Roma, e lá ele viveu sua compaixão pelos outros doentes. Contudo, São Camilo deu sim ao pecado. Ele acabou se entregando ao vício do jogo e assim acabou perdendo todos os seus bens materiais e ficando em total miséria. São Camilo de Lélis saiu então do hospital por conta de seu temperamento. Ele foi indo de hospital em hospital para poder tratar a sua ferida, até que acabou batendo na porta dos franciscanos capuchinhos. Lá, ele quis trabalhar na obra do Nosso Senhor. Foi aos 25 anos de idade que São Camilo começou seu processo de conversão. Tudo começou no hospital em Roma, quando sua santidade foi suicidada. E além disso, viveu lá uma bela amizade com São Felipe Neri. São Camilo entrou para os estudos e chegou a ser ordenado como sacerdote. Ele foi então vendo como era a realidade da vida dos peregrinos de Roma, que não contavam com qualquer assistência médica digna. Aquilo foi fazendo brotar nele o carisma de servir a Cristo e fazia isso por meio das pessoas doentes, dos peregrinos. Muitos foram os que se uniram ao santo nesta obra. Em cada sofredor, ele via a presença do crucificado. No ano de 1614, São Camilo partiu para a glória do Senhor. São Camilo, rogai por nós. Oração para São Camilo. Hoje voltamos nossas preces para São Camilo e pedimos que ele nos socorra em nossas doenças, alivia nossas dores e fortaleça nosso ânimo. Com fé, repita a oração. Oremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó São Camilo, que imitando Jesus Cristo, destes a vida pelos vossos semelhantes, dedicando-vos aos enfermos, socorrei-me na minha doença, aliviai minhas dores, fortalecei meu ânimo, ajudai-me a aceitar os sofrimentos, para purificar-me dos meus pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.